Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Oi, bom dia. Já ouviu falar em carne cultivada no laboratório? O produto já é realidade em alguns países. E aqui no Brasil, uma pesquisa da Embrapa está desenvolvendo carne de frango. Pensando em otimizar a utilização de insumos, água, terra, diminuir os impactos ambientais e cuidar do bem-estar animal, o cultivo de carne em laboratórios já é realidade em vários países. Aqui no Brasil, um projeto inédito da Embrapa tem como objetivo a produção de proteína alternativa, que se assemelha ao peito de frango. A tecnologia usa células do animal vivo para criar tecidos animais. O novo produto, que se assemelha ao sassame, na forma de protótipos de filés de peito de frango desossados, deve estar pronto para análises nutricionais e sensoriais até o final deste ano. De acordo com a pesquisadora, a carne cultivada pode ser realidade daqui a duas ou três décadas. Acredito que no futuro, daqui uns 20, 30 anos, cada pessoa possa ter a sua bioimpressora em casa, produzir a sua própria carne, apenas escolhendo na tela ali a quantidade de gordura, a quantidade de proteína que ela deseja no seu corte de carne. Quem sabe uma picanha, quem sabe uma carne de baguio. Acredito que o futuro é esse sim, mas eu acredito que as carnes vão coexistir. A opção de estudo no Brasil pela carne de frango levou em consideração o fato de que é uma proteína versátil, consumida em todo o território nacional, além de um dos alimentos mais completos nutricionalmente, importante para dietas saudáveis. No Brasil ainda não há legislação sobre o tema, porém o assunto já começou a ser discutido no Ministério da Agricultura e Pecuária. Enquanto isso, algumas empresas também já começaram a investir em pesquisa. Eu acredito que em um primeiro momento ainda vai ser apenas um nicho. Por quê? Porque no Brasil a gente ainda não tem essa tecnologia disponível a nível comercial. A gente tem algumas empresas prometendo a carne cultivada daqui a dois, três anos. Então acredito que ela ainda vai ser cara em um primeiro momento. As estimativas é que sejam por volta de 200 reais, um pedaço de hambúrguer ou ainda um nugget. A carne cultivada é uma alternativa à produção de carne convencional e, de acordo com os pesquisadores, não tem a pretensão de substituir a produção convencional, já bem estabelecida no mundo. Para os consumidores, porém, o assunto ainda gera dúvidas. É um negócio a pensar, né? A gente que gosta de coisa natural, é meio complicado a carne de laboratório. Você precisa saber exatamente como é feito, né? Ah, eu sou contra, eu prefiro a natural. Eu tenho curiosidade de experimentar. Ah, seria totalmente diferente do que eu vendo aqui, tipo, o gosto, a qualidade e tudo mais. Eu nunca vi falar e não tenho coragem de experimentar, não conheço. Mas se chegar no mercado, o senhor compra? Não, só se vê informação boa, senão eu não compro. É, tem que se informar. O comércio de pescados está em alta em Macaé, no interior do Rio de Janeiro. A venda de frutos do mar aumentou 20% neste começo de ano. Valdineia faz questão de ter um peixinho em casa. Ela mora no distrito de Trapiche, na região serrana de Macaé. E sempre que vem ao centro da cidade, renova o estoque de pescados. Nessa visita, foram oito quilos de peixes. Eu gosto duas vezes, três vezes na semana, eu venho, aí eu aproveito a viagem e levo. Faz questão de ter um pescado em casa? Sim, é bom. Eu gosto de peixe. Assim como o Valdineia, muitos preferem os frutos do mar. Apesar da instabilidade climática, com vários dias chuvosos em dezembro, o fluxo de vendas no mercado de peixes tem aumentado desde o início do verão. Nosso fluxo de venda aumentou entre 15% e 20%. Justamente porque a cidade está um pouco mais cheia e mais turista, e isso, consequentemente, aumenta nossas vendas. E como eu também faço um trabalho de entrega de domicílio, então muita gente hoje me liga para o telefone, nem no mercado, justamente para ter essa facilidade de chegar ao pescado até a sua casa. O bom índice de vendas também é observado pelos pescadores. Na cidade, mais de mil profissionais atuam na área. Com o tempo firme, eles têm mais dias para trabalhar e uma quantidade maior de mercadorias para vender. O crescimento da demanda permitiu a valorização dos frutos do mar. Aumenta a quantidade do pescado no mar e as vendas também melhoram um pouco o preço. O pescado fica mais valorizado através dos turistas que vêm aqui para o nosso município. E o restaurante, muita gente no restaurante, o pessoal passa a consumir mais peixe. Esse peixe é vendido pelos atravessadores, que eles levam para o mercado em Terói, o mercado São Pedro. E daqui tem vários locais que eles levam peixe daqui, não é só o mercado São Pedro. Aqui vai para São Paulo. Depois que eles compram aqui, eles têm um destino de acerto para levar o pescado daqui. Segundo o presidente da colônia de pescadores de Macaé, a expectativa é que, com a conclusão da obra do Cais do Mercado de Peixes, o setor permaneça aquecido. Isso traz conforto para o pescador. O pescador chega aqui, o pescado vai ficar na sombra, que agora infelizmente fica no sol, embaixo de chuva. Com a cobertura, o pescador vai ficar mais confortável e o pescado mais conservado. O peixe bem conservado, até o comprador de fora também. A guerra na Ucrânia continua impactando em várias produções agrícolas. Na Tunísia, a atividade leiteira não consegue mais suprir a demanda. A seca vem afetando, ano após ano, o setor de laticínios da Tunísia. Nesta fazenda que fica próxima à capital, Tunis, Mohamed lamenta que as vacas tenham parado de produzir quantidades abundantes de leite. O pecuarista diz que simplesmente não há alimentação suficiente para os animais. Em muitas fazendas, o produtor só consegue o necessário para a própria sobrevivência. Famílias que antes viviam da produção agrícola agora trabalham em outros setores. O trabalho rural no país se tornou praticamente inexistente. Para o porta-voz da União Tunisiana de Agricultura e Pesca, já tem um ano que os agricultores estão no vermelho, vendendo com prejuízos. Os preços dos insumos subiram absurdamente, acumulando uma alta de 40% em 12 meses. Esse aumento está ligado diretamente com a guerra na Ucrânia. O país é dependente da importação de soja e milho. Quase 95% desses cereais comercializados e consumidos na Tunísia são ucranianos. O porta-voz ainda completa que tem pouco mais de dois anos que os produtores pedem por uma solução. Com a disparada no preço da ração, é claro que a produção também fica mais cara. Uma solução seria também o cultivo de forragem verde, que não é forte no país. Mas aí entra uma outra preocupação, a irrigação. Enquanto essas soluções não saem do papel, os produtores pedem pelo básico, milho e soja. O mercado de flores segue mais aquecido do que nunca em Brasília. Os dados da Emater mostram que o brasiliense gasta em média 46 reais por ano com flores. A média nacional jura em torno de 26 reais. A repórter Gabriela Faria tem mais detalhes pra gente. Quem aí não quer levar uma plantinha pra casa? Tem pimentão, tem tomatinho, tem acelga. Variedade aqui, ó, pra subir na mesa. A floricultura está entre uma das principais atividades comerciais na capital federal. E a venda de flores está em ascensão, viu? Cresce cerca de 15% ao ano. Hoje, o Distrito Federal está entre um dos maiores mercados consumidores de flores no Brasil. Esse dado é de Emater, tá, gente? Ó, só pra você ter uma ideia, o brasiliense gasta em média 44 reais por ano. A média nacional é de 26. Mas também puderam, né? Quem não se apaixona por uma belezura dessas? Os dados mais recentes, que são de 2020, mostram que o mercado de floricultura movimenta cerca de 141 milhões de reais, empregando aproximadamente 3.500 pessoas no setor, entre empregos diretos e indiretos. Adquirir plantas com quem produz aqui no DF é um diferencial muito grande. A Central Flores já existe há mais de 20 anos. A gente é uma associação que foi se fortalecendo, se estabelecendo ao longo do tempo. Eu acredito que hoje a gente está no melhor momento. Então, assim, o setor está no melhor momento. Porque essa base, ela se solidificou ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos. Começou bem pequenininho e hoje já é algo representativo. Eu falo por referência da minha empresa, de outros produtores. Você tinha um funcionário quando tinha. Hoje, eu posso dizer que a gente cresceu, que a gente dá mais emprego, que tem mais área de produção, que esse volume de produção no DF, ele é mais representativo. Antigamente, o cerrado era considerado infértil, mas isso mudou, viu? Hoje estamos no ranking de produtividade. Essa combinação de clima bom e terra fértil é a que faz o DF estar entre os melhores no mercado de flores, plantas e hortaliças. O clima de Brasília é um fenômeno. Eu cultivo orquídeas, mais de 300 espécies. A gente produz espécies para colecionadores. Nós temos orquídeas do litoral e orquídeas de 2 mil metros, uma do lado da outra. E as duas se desenvolvem, as duas florescem, as duas podem ser produzidas. O clima daqui é maravilhoso, é realmente maravilhoso. O cerrado não tinha valor porque era preconceito. Depois que você passa a utilizar e a se acostumar com ele, você consegue ver que ele é melhor do que outros, na verdade. Nos 3 mil metros quadrados de estufa, André tem uma produção de mais de 150 mil vasos de orquídeas. E é aqui na Central de Flores, no Ceasa, que ele vende parte dessa produção. Antes, quando a gente começou, eu tinha que comprar a flor para poder conseguir ter flor. Hoje eu posso vislumbrar o mercado de atacado que a gente quer entrar. Então, assim, o fato da gente ter crescido no volume de produção, o espaço de produção, ele é com o objetivo de nos tornarmos um vendedor em atacado. Hoje nós trabalhamos somente com varejo, porque ainda não temos o volume necessário. Mas estamos a caminho de ter. Então, a ideia é 3 mil é só ser o começo. Assim como André, outros 240 produtores do DF são assistidos pela Emater, uma área cultivada de cerca de 470 hectares de flores e plantas ornamentais. A Emater presta, além da assistência técnica rural, a gente tem um incentivo aos produtores de se associarem para se fortalecer como produtor. Além de tudo, a gente oferece oficinas, cursos. Então, a gente está sempre presente mesmo, tentando auxiliá-los da melhor maneira possível. O preço da uva disparou 144% nas cidades produtoras do interior de São Paulo. Mesmo assim, o agricultor não tem comemorado a rentabilidade. Entenda agora o porquê. A safra 2022-2023 de uva Niágara de Louveira e Indaiatuba, ambas cidades do interior paulista, está próxima do final, segundo o que apurou a equipe do hortifruti-cepeia. Atualmente, a disponibilidade é baixa na região, o que permitiu a valorização entre os dias 23 e 27 de janeiro. Após atingir a mínima na temporada passada, com o quilo a R$ 1,67, a variedade subiu para R$ 4,10, um aumento de 144% no período. Para os pesquisadores, essa disparada está relacionada à menor disponibilidade de cachos. A demanda segue estável. Em outras regiões, como Porto Feliz, em São Paulo, e Marialva, no Paraná, a safra da rústica também está próxima do fim, reduzindo ainda mais a oferta de Niágara. Porém, o custo de produção ainda é uma preocupação no setor. Mesmo com o aumento no preço, a rentabilidade pode não ser assim tão positiva. Muitos ainda estão incertos quanto as próximas temporadas. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e eu espero você no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bratesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro.